Hey, aqui quem vos fala é Double e este é o DoubleDoo E hoje estou trazendo para vocês um jogo que eu acabei de instalar Que é Marvel Campeões Eu vi vários vídeos no YouTube e achei super interessante É um jogo no qual a gente joga com os campeões da Marvel E tem vários, vários, pessoal, vários heróis do universo Marvel Então, vamos lutar aqui Primeira luta que eu vou fazer contra o Homem de Ferro E vai ser junto com vocês E lembrando, se vocês querem ver Se vocês querem que essa série continue, dê seu like aí E se eu ver que tem bastante like, eu continuo, beleza? Então, estamos aqui, eu tenho esses campeões Eu posso escolher pelo jeito Eu não conheço nada do jogo Caso você conheça, por favor, comenta aí Que vai me ajudar bastante Eu vou escolher o Homem-Aranha, vai Para jogar, para ficar um pouquinho diferente Vamos ver como é que é o Zumba Então, vamos lá Olha que da hora os gráficos, mano, na moral Então, deslize para a esquerda e esquiva, beleza Deslize para a direita corrida Muito bem, você pode esquivar para... Tá, vamos lá Eita, poxa, já começou? Toma, então Toma Nossa, tomando coro Toma Nossa, segura, segura Nossa Nossa, ainda estou muito mal Boa, defendeu Toma Toma, garota Boa, defesa Toma, especial Nossa, que da hora Toma Boa Boa, moleque Primeiro Ganhamos É claro que no começo é mais fácil Vitória Muito bom Gostei muito dos gráficos Então vamos para a segunda luz Contra o Hulk, mano Meu Deus, vamos Dessa vez vou escolher o Homem de Ferro para ver Hulk, mano O Homem de Ferro Porque eu quero conhecer ele também Vamos lá Homem de Ferro com o Hulk Vamos ver, mano Nossa, o gráfico é animal, mano E a jogabilidade é bem legal também Vamos ver como é Lembrando Se você gostou da ideia de fazer Deixa o seu like aí Que isso ajuda bastante, beleza? Aí eu trago mais Com mais frequência Vamos ver Isso, velho Nossa, calma Mas eu comecei a minha ignorância Toma Toma Ai Segura Toma Calma Segura Nossa Toma essa Toma Toma meu especial Defende Nossa Toma também Calma Segura Toma 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 Bom, galera Foram duas batalhas hoje Claro que não começou mais fácil Mas com o tempo vai ficando mais difícil Pelo que eu vi A gente consegue conquistar novos jogadores também Então se você gostou desse vídeo Por favor Deixe seu like Não esquece de se inscrever Caso você seja novo E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Até mais ver Tchau 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 Tchau